Na favela ou nois, falta só tocar DJ dance Quando toca essa no baile chega a coça perereca Quando toca essa no baile chega a coça perereca Então vai checa, vem checa, vai checa Vem checa, vem checa, vem checa O DJ do baile faz você dançar a feira Novinha vai rebolando, chacoalhando a pereca Nós bota pra fuder, nós bota pra fuder DDS no mandela, bota as puta pra descer Vai, nós bota pra fuder, nós bota pra fuder DDS no mandela, bota as puta pra descer DDS no mandela, bota as puta pra descer Toma, 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 bucetada, toma, toma Toma, 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 bucetada Toma, 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 você tá de tom, tom É o DS de novo, aí cê gosta né? Quando toca essa no baile chega a coça perereca Então vai checa, vem checa, vai checa O DJ do baile faz você dançar a fera Loguinha vai rebolando, chacoalhando a perereca Nós bota pra fuder, nós bota pra fuder DDS no Mandela, bota as puta pra descer vai Nós bota pra fuder, nós bota pra fuder DDS no Mandela, bota as puta pra descer DDS no Mandela, bota as puta pra descer Toma, 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 você tá de tom, tom Toma, 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 você tá de tom, tom Toma, 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 você tá de tom, tom Toma, 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 você tá de tom, tom, tom É o DS de novo, aí cê gosta né? É o DS de novo, aí cê gosta né? É o DS de novo, aí cê gosta né? É o DS de novo, aí cê gosta né?